Quem são os peixes das nuvens? Existe um boato que se acha que peixes caem do céu, mas não. No caso dos peixes das nuvens, eles saem da terra. Vocês acreditam nisso? No sono. Vamos lá que eu vou explicar. Por que as pessoas falam que os peixes caem do céu? Porque existem rios e poços de água temporários, né? Em regiões, por exemplo, aqui no Brasil tem regiões semi-áridas como da Caatinga, que existem poços e rios temporários. No período da chuva, tem ali uma poça, um açude, um rio. E no período de seca, seca tudo e não tem nada. Morre todo mundo ali, morre peixe, não tem água, não tem nada. Só que, quando esse rio volta, quando esse poço volta, do nada também começa a surgir um monte de peixe. E de onde veio esse peixe? No mínimo, as pessoas pensam que ele veio do céu. Então, os antigos, alguns populares achavam que os peixes caíam do céu, mas não é bem assim. Eles saíam da terra, eles brotavam da terra. É isso mesmo. Eu estou falando dos peixes das nuvens, também conhecidos como quilifes. São animais, são diversas espécies de peixes, tá, gente? Eles têm uma adaptação muito incrível, que é justamente uma adaptação voltada para esse período de escassez de água. Quando tem um poço de água, quando tem um rio, eles levam a vida normal, se alimentam, vivem normalmente, inclusive se reproduzem, tá? Só que, em determinado momento, essa poça de água vai começar a secar. Esse rio vai começar a secar, tá? E aí, o peixe, que é o quê? Perpetuaz, uma espécie. Ele não pode deixar a coisa ali parar no meio de caminho. Ele tem que passar para frente a genética dele. Então, esses animais passaram a desenvolver a capacidade de enterrar os ovos no solo. Só que, gente, o solo daqui a pouco vai secar. E aí, os ovinhos vão estar lá. Eles precisariam, teoricamente, de água. Mas as espécies de quimio e fiche, de peixes das nuvens, têm uma adaptação até mesmo para a desidratação do ovo. Olha isso que incrível. O ovo tem a capacidade de se desidratar durante o período de seca, tá bom? Até esperar a próxima temporada de chuvas. E isso pode durar muitos meses. E aí, os ovinhos, quando novamente tiver água, quando novamente tiver um poço no rio, passam dali. Os ovos que estavam enterrados naquela lama, naquela terra, que inclusive, às vezes, fica seca, 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 sem umidade nenhuma, começam a eclodir os ovinhos ali. Porque os ovinhos estavam escondidos ali. Então, o peixe não caiu de céu. Ele literalmente saiu da terra, tá? Mas, de graças, é essa capacidade na reprodução desses animais. Existe uma questão também que pode complicar a sobrevivência desses ovos, tá? Que é quando se passa muito trator por uma região, quando se passam muitos carros, motos, ou até mesmo cavalo pisando. Aí, isso realmente pode destruir os ovinhos. E eles, né, não conseguem sobreviver até a próxima cheia. Isso pode acontecer também. Agora, uma coisa também muito incrível que aconteceu recentemente, é que alguns biólogos da região do Rio Grande do Norte descobriram mais duas espécies de peixe das nuvens. Uma no Rio Grande do Norte e a outra no Ceará. Uma passava no Rio Apodi, Mossoró, e o outro no Rio Jaguari, tá? Eu vou deixar, inclusive, o canal deles aqui embaixo pra vocês visitarem também. É um conteúdo muito interessante. Eles mostram essas pesquisas, né? Como são esses animais, as espécies. Favam melhor de uma forma científica, tá? Mas que todos consigam entender. Vou deixar linkado aqui embaixo pra depois você assistir também. E tem também o Instagram deles, que são os peixes da Catina. Os peixes da Catina, tá? E é isso, gente. Os peixes, eles não caem do céu. Pelo contrário, eles brotam da Terra mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!